Fala pessoal, hoje é segunda-feira, dia 21, e o AgroNosso começa uma nova fase aqui no canal. Para vocês que acompanham a nós, a gente sempre estava nas hortas gravando a agricultura familiar sensacional, desenvolvida pelos agricultores aqui no Alto de Tietê. Hoje estamos aqui, em Jundiapeba, em Jundia das Cruzes, o AgroNosso, junto com o seu Zé, arrendou essas terras que você está vendo aqui atrás, tudinho, a partir de hoje, todo dia vou postar aqui, vou tentar postar aqui um vídeo por dia para vocês, para acompanhar o nosso dia-a-dia aqui do trabalho na horta. Plantamos ali atrás, quinta-feira, coentro, se liga aí como foi o nosso plantio, não deu para gravar tudo que eu trabalhei muito, mas toca com nós. Esse aí foi o trabalho de quinta-feira. hoje, acabei de chegar aqui na roça, esperando o seu Zé que vai chegar com as mudinhas de beterraba que ele está trazendo ali, vamos plantar, fazer um canteiro de beterraba, tem a promessa de amanhã chegar nossas mudas de alface e acompanha nós aí nesse dia de hoje de trabalho, tá? Um abraço para vocês, acesse o nosso site lá, o agronosso.com.br, está bacana o nosso acesso no site, estou gostando, está dando bastante visualização, bastante engajamento, vamos lá, é um trabalho desenvolvido aqui pelo agronosso, por mim, pelo meu irmão Paulo, espero que agrade vocês e vem com nós, chega mais, acesse nossas redes sociais, dá like no nosso vídeo aí, curte o nosso canal, segue nós, abraço gente! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Adubamos com o calcário com mamona, né? E agora está entrando aqui com o reforço, um adubo 10, 10, 10, porque a terra está muito fraca. E agora a gente tá aqui com esses reforços, pra depois a gente tá com as pederras. Adulado, adubado, agora é só plantar. Começou uma chuva aqui, ó. Esperar um pouquinho essa chuva. A chuva é bom, que ajuda também a molhar o solo. A gente ia molhar no salão. Não vai nem precisar. Já tá vindo com as mudas ali. É plantando. E o seu Zé ia buscar pra encher o carrinho. Nosso primeiro dia de trabalho, quinta-feira e hoje. Canteiro de coentro, três canteiros de coentro, três canteiros de coentro, três canteiros com a beterraba aqui, que o seu Zé tá terminando de semear as mudas. E eu tô cansado, hein? O trabalho cansa. Engrandece o homem, mas cansa. Mas é isso aí. Hoje foi nosso segundo dia de trabalho aqui na Horta do AgroNossa. Curte nossas redes sociais. Tamo junto. Abraço pra vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto